Gente de Deus, graça e paz. Ouçamos aqui a lindíssima voz e a lindíssima música de Marcos Witt para a gente ter uma breve reflexão sobre Tu Mirada. Tudo o sabes em mim, quando miras o coração, tudo o que podes ver, muito dentro de mim. Você leva a minha vida a uma só verdade, que quando me miras, nada posso ocultar. Sei que é a sua fidelidade que leva a minha vida mais além. De lo que pueda imaginar. Sei que não puedo negar que tu mirada pôs em mim. Me llenarei tu mar. Música linda, né? Do Marcos Witt, Tu Mirada. É uma reflexão simples sobre essa música. A música fala sobre esta mirada, esse olhar de Deus, esse cuidado de Deus sobre nós, sobre aqueles que temem o seu nome. A música fala que eu não posso conter nada de Deus. Como diz o provérbio, os olhos dos senhores estão em todos os lugares. Também isso me dá segurança, né? Porque este olhar de Deus sobre a vida dos seus filhos, essa nova condição que nós temos de filhos de Deus, ela desencadeia uma série de coisas. Ela nos guarda, ela nos vigia, ela nos protege. E também Deus percebe muitas vezes que nós queremos ir em direções e Ele nos impede que façamos isso. Embora passemos muitas situações e dificuldades na vida, a gente tem essa proteção de Deus, esse olhar dEle sobre os nossos corações, sobre os nossos propósitos, sobre os nossos projetos. A música fala de duas consequências desta ação de Deus sobre nós. A primeira é que Ele nos leva além do que podemos imaginar. Então, às vezes, Deus fecha algumas portas, impede que façamos algumas coisas, frustra os nossos planos para nos apontar em uma outra direção, para nos levar para outros caminhos, mostrando outras realidades e que são muito melhores do que as que havíamos planejado. Lembremos Isaías 55, que os caminhos do Senhor são mais elevados, seus pensamentos são mais distintos, os projetos de Deus são mais excelentes que os nossos. Mas uma outra consequência é que essa mirada de Deus nos enche de sua paz. A música fala isso, né? Essa paz de Deus que funciona como juiz, né? Quando a gente perde a paz, alguma coisa está errada. Essa paz de Deus que excede o entendimento, que guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz de Deus que é distinta da paz que o mundo dá. Essa música fala bastante ao nosso coração nesse sentido. E que sempre que nós cantarmos essa música, lembremos dessas realidades, né? Os olhos dos senhores estão em todos os lugares. Seu olhar frustra muito os nossos planos para nos colocar em condições mais excelentes. E esse olhar também nos enche de sua paz. Nos traz a segurança da companhia desse Pai maravilhoso. Deus te abençoe, graça e paz.